Um flagrante no mínimo inusitado. Circuito de segurança tá no ar. Olha só, Silvano, esse carro, ele levou o portão. Não é possível. O cara fugiu do motel e levou o portão, Silvano. Esse portão é do motel. A dupla tentou sair do motel sem pagar a conta. O carro aparece aí com o portão cravado ali no capô. O motorista fez manobras com o veículo pra tentar se livrar ali, né, do portão do motel. O dono desse motel contou que parte do valor da suíte já havia sido pago, mas eles fugiram sem arcar com os itens consumidos no quarto. A conta teria passado de 250 reais. Agora o casal vai ter que desembolsar também a quantia para o conserto do portão. Esse caso aconteceu em Olinda, Pernambuco, e está sob investigação da polícia civil. Se eles quiseram economizar fugindo sem pagar o valor da mercadoria que tinham consumido, agora o prejuízo aumentou, porque vão ter que arcar com o portão que também... É, o cara não pensou, né? O cara não pensou, Silvano. Ele não pensou, né? E aí, você vê, o motel ele pagou a estadia, não pagou o que ele consumiu lá no frigobar, né? É, não pagou lá, mas vai ter que pagar agora não só isso e o portão também, ó. Porque vão entrar na justiça contra esse cara aí, o pessoal do motel, ó. Rapaz, levou portão e tudo ao carro.